Por três, uma executiva, pasmem vocês, pasmem vocês. Eu desafio vocês a olhar aqui agora o preço, qualquer preço da viagem econômica. Quando eu coloco na cabeça de vocês isso, que se você entender, que se você souber usar o programa de fidelidade direitinho, em algum momento isso daqui vai reverter pra você nesse bilhete premium. E só nessa tacada, pasmem vocês, pasmem vocês, só nessa tacada eu ganhei sala VIP de graça e eu não preciso ser cliente do Safra. Eu usei a sala do Safra com esse bilhete de graça. Com esse bilhete eu uso as salas, eu uso lá em Buenos Aires, lá em Buenos Aires, com esse bilhete, com esse bilhete de executiva, eu uso lá em Buenos Aires, esta sala também. R$155,00 com mais R$50,00 é R$205,00, não R$255,00, tá? Então vamos de novo aqui na continha. É R$3.500,00 dividido por R$205.000,00. Então o milheiro saiu por R$17,07, tá? R$17,07. R$17,07 vezes R$36.000,00 milhas, essa executiva saiu por R$614,00. Mesmo assim, está muito barato, tá? Uma executiva dessa por R$614,00, tá? Então essa executiva, que vocês vão ver agora as imagens, ficou R$614,00 e não a primeira conta que eu fiz, que eu cometi uma gafe aqui colocando R$255,00, tá? Então é R$17,00, quem colocou R$17,00 acertou, tá? Então esse é o preço do milheiro, R$17,00. A gente recebe cupons com 80%, então a conta que você também pode fazer, se você tiver, cadê aqui? Alguns cupons que eu já mostrei pra vocês, 80%, 77%, cálculo da compra que você fez, tá? Se você pagou R$14,00, o cálculo é sobre R$14,00. Se você colocou R$15,00, o cálculo é sobre os R$15,00, tá? Então sempre o valor que você comprou é o que vai valer, tá bom? Mas cada cliente recebe um, talvez um tem 80%, R$14,00, exatamente o que você falou aí. Outros pode ser que é R$15,00, outros pode ser R$16,00, outros R$17,00, tá? Então, ó, nesse momento, pra mim tem um cupom disponível, tá? Tem um cupom disponível, que é esse daqui com 70%, mas eu não quero, tá? Eu tenho esse cupom aqui com 70%, então, pra mim, eu não tenho interesse nesse cupom. Deixa eu ver se eu consigo ver os outros cupons, cadê? Caso eu queira, tá? Caso eu queira, eu tenho dois cupons disponíveis. Esse com 70%, que sai R$1050,00, R$15,00 milhas, R$1050,00, tá saindo R$1050,00, pra R$50,00 milhas, tá saindo R$21,00 o milheiro nesse cupom aqui, tá caro. Se eu não usar esse cupom, eu consigo essa outra promoção, ó, que eu pago R$17,00 que você viu aí, tá? Então, eu tenho essas duas promoções pra mim, simultâneas, funcionando aqui pra mim, tá bom? Bem, eu comprei essa passagem pra mim, pro Edinho, pra minha mãe, e a sala VIP, que esse bilhete também te daria de graça, lá em Buenos Aires, é a sala VIP Star Alliance, tá? Então, em Guarulhos, eu uso com esse bilhete, a sala do Safra de graça, e em Buenos Aires, com esse bilhete, eu uso a sala Star Alliance, que faz parte do grupo aqui também, tá? Então, numa tacada só, R$600,00 a executiva, eu usei a sala do Safra, e também posso usar, poderia usar a sala Star Alliance, caso eu queira, se eu estiver voando com a Turks, tá? Então, eu comprei a Ilha Volta de executiva, e eu tenho o direito, então, de usar a Turks, a Star Alliance voltando de graça, em Buenos Aires, e de graça no Safra, indo com a Turks, tá? Então, se atentem a isso, pra vocês, quando forem viajar, que às vezes o seu bilhete, ele te dá essa oportunidade pra vocês, e talvez vocês nem saibam disso, tá bom? Só pra ficar ciente aqui, desse voo da Turks Airlines. Agora, eu vou mostrar pra vocês, o A350, que é um voo que deixou a gente, assim, encantado, né? Nós ficamos, é, muito felizes, de ter pegado, ter pego esse voo, porque, realmente, foi um voo, assim, muito legal, muito bonito, e talvez um dos melhores, que nós já vimos, até agora, tá? Vamos lá, então, eu vou mostrar pra vocês, por dentro do A350, da Turks Airlines. Depois eu mostro a sala de vídeo, pra vocês, tá? Nós vamos ganhar um tempinho aqui, eu e vocês, que nós temos que, mostrar tudo, tá? Então, ó, aqui, os bilhetes emitidos, eu, minha mãe e o Edinho, tá? Esse voo, pessoal, é, uma cabine exclusiva, como se fosse aquela da Emirates, que ela, ela fecha, tá? Então, ela fecha a porta, você fica numa cabine individual, a configuração dessa executiva, é um, dois, um. Então, um sozinho, dois, e um. Uma pessoa sozinha, no corredor, dois, um casal, no meio, e um sozinho, na outra lateral, ou seja, um, dois, um, tá? Essa é a configuração desse voo. Essas janelas, que vocês estão vendo, ela tem um botão aqui, e essa janela vira um blackout. Você aperta esse botão aqui, você aperta esse botão, e essa janela, ela fica, ela desce uma janelinha, e ela fecha, literalmente, e vira um blackout pra você aqui, tá? Então tem essa opção aqui na janela, o voo tem nessa cadeira aqui, essas LEDs pretas, que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui ela acende, fica lindíssimo, tá? Lindíssimo esse voo. A poltrona vira uma cama, cobertor e travesseiro, vocês estão vendo a minha mão aí, a mesa, ela é gigante pra você comer ali, uma mesa enorme, vários armários, vocês vão ver vários armários aqui, ó, aqui tem vários armários, e literalmente assim, esse armário aqui, ó, você pode guardar roupa, você pode pendurar camiseta, tal, é um armário dentro da cabine, e essa TV gigante, também na executiva, tá? Então tem isso também, muito legal, a minha mamãe, na executiva dela, tem um abajuzinho, que esse abajur é controlado por você, pra pagar também, essa outra, esse outro armário, também uma geladeirinha, pra você colocar água, cerveja, tal, tem essa geladeirinha também aqui, suporte pra carregar, e com o microfone de ouvido, carregar celular, wi-fi pra business, é gratuito de um giga, então tem wi-fi gratuito também, pra gente usar, não desconectar a internet, tá? Só pra vocês poderem ver aí, a minha mamãe, aproveitando a business, olha lá, a minha mãe aqui de costas, mostrando como que é a configuração, tudo é um, dois, um, tá? O cardápio, pessoal, é surreal de beleza, tá? Um cardápio espetacular, tá? Um luxo só, o cardápio da Turks, tá? Então assim, vale muito a pena, desde você entrar numa sala VIP, que seria a do Safra, que é um luxo, quem não tem cartão com acesso, já ganha por causa do bilhete, tá? Então, quem não tem sala VIP, usa o bilhete, e usa de graça, tá? O cardápio, maravilhoso, cardápio um luxo, tanto de bebidas, quanto de comida, um luxo, 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 tá? Maravilhoso. Aqui, eles dão o fone de ouvido, você pode colocar, então, o controle, você pode fazer pelo controle remoto, também, a manipulação, o manuseio de toda a operação da cabine, tá? E aí, eu tô mostrando pra vocês o armário, como que funciona, tal, as luzes. A parte mais legal é quando eles apagam as luzes do voo. Gente, olha o tamanho dessa mesa. E o mais gostoso aqui também, é você poder ver, que a forma que eles tratam a gente, tá? Você não tem nem que pedir, tá? Uma comida, assim, que eles tratam o cara que é rico, que é pobre, do mesmo jeito. E eu tô mostrando pra vocês isso, que a gente não precisa ser rico, ou ser milionário, pra poder estar no mesmo local que eles estão. esse voo, a esse preço, qualquer um pode viajar. Quem pagou 14 reais no milheiro, multiplica pelo total das milhas, que você vai ver o quanto que vale esse voo. Se você pagou 12 reais, multiplica por 36 mil, que é o valor dessas milhas, né? Então o valor que você pagou nas milhas, é o valor que vale essa executiva. O valor que vale suas milhas, é o valor que vale essa executiva. E aí, eu quis mostrar pra vocês, que todos nós, podemos viajar, com conforto, com qualidade. Basta você pesquisar. E aí, Tchau, tchau.